O aposentado Rabib Nurmagomedov está de volta a Las Vegas, afinal, nesse fim de semana ele será córner do melhor amigo de infância e principal parceiro de treinos nos últimos anos, Islam Mahashev. Como não poderia deixar de ser, Dana White já tratou de jogar algumas ofertas na direção do agora muito cevado russo, pra ver se ele muda de ideia, e a imprensa, claro, aproveitou pra botar o papo em dia com o ex-campeão dos leves. Em meio a críticas ao desafeto Conor McGregor e elogios ao camarada colega Dustin Poirier, uma opinião sobre o futuro da divisão pegou bastante a minha atenção. Brett Okamoto, repórter da ESPN, propôs o seguinte cenário. Charles Dubronx chega a 12 vitórias consecutivas com direito a 3 defesas de cinturão, empatando assim dois recordes históricos do próprio Rabib na categoria, sendo que as suas últimas vitórias foram sobre Dustin Poirier, Justin Gate e Islam Mahashev. E aí? Eu te diria o seguinte, houve o tempo do Rabib, agora é o tempo do Charles Oliveira. Eu não vou vir à imprensa e falar que vou lutar com ele. Mesmo se o Charles vencer todo mundo, eu vou ficar feliz, dar os parabéns e pronto. De fato, seria um enorme gesto de abdicação, humildade, autoconsciência e principalmente respeito ao trabalho do brasileiro. Fazendo isso, o Rabib estaria deixando de lado a própria vaidade, o ego, a necessidade de atenção logo no seu auge físico e técnico. Porque pensem comigo, esse cenário, claro, é complicado, mas poderia sair já no final do ano que vem, quando o Rabib estaria com apenas 33, 34 anos. Afinal, o Charles vai pegar o Dustin Poirier ainda em 2021, então a pendenga com os outros dois nomes sugeridos seria resolvida em 2022, o timing permite. Claro, o repórter sugeriu o nome do Charles, porque além de ser o atual campeão, é um nome que na teoria instigaria mais o Rabib. Por quê? Porque eles nunca se enfrentaram, é um nome novo na corrida, se o Dustin Poirier ou o Conor McGregor viram campeões dominantes, o russo pode seguir com a sensação de dever cumprido. E eu lembro a vocês que por mais que tenha sugerido o oposto disso várias vezes, num primeiro momento, na resenha pós UFC 254, eu disse aqui no canal que acreditava na aposentadoria do cara. Sim, de fato seria algo inédito no MMA, um campeão desse nível abandonar o esporte, o vício pela competição e todos os seus benefícios e nunca mais voltar. Mas o Rabib não é um cara comum, e muito menos é a sua história. Aliás, tenho plena convicção que pra ser amplamente considerado o maior da história na categoria mais concorrida do maior evento do mundo, você precisa ser muito fora da curva. Talvez nem baixe treinar 3 vezes por dia, todo santo dia, de segunda a segunda, desde a infância. Tem muitos outros elementos e fatores envolvidos que vão desde inteligência emocional até fatores familiares e religiosos. Afinal, aquilo ali, acima de tudo, era uma jornada dele com o seu grande ídolo, né? O herói, o professor, o pai. E na época, como o falecimento desse cara ainda era bem recente, com dinheiro no banco pra três gerações, pra alimentar toda a sua comunidade, sendo que o Rabib nem é dos caras mais materialistas, com o melhor amigo, o irmão, relativamente perto do cinturão. E principalmente tendo limpado a divisão, tirado da corrida os principais concorrentes, o competidor poderia sim descansar. Então o que mudou? O cara manteve a palavra, quase um ano depois segue aposentado, e o discurso sobre o futuro vai ao encontro das suas ações até aqui. Sim, verdade. E repito, tenho certeza absoluta que Rabib é um sujeito diferenciado. É só parar pra pensar quantas pessoas rejeitariam 100 milhões de dólares pra boxear com Floyd meio Éder por causa de uma promessa feita à mãe. Eu só passei a adotar um certo grau de ceticismo depois daquele primeiro momento e seguirei com os pés atrás, porque senhoras e senhores, perfeição não existe. É ilusão. Super-homem é só nos quadrinhos e perfeição pra quem acredita fica apenas no plano metafísico. Por aqui somos todos pecadores. É possível que Rabib nunca mais pise no octógono? Resista à tentação de fazer mais uma vez o que faz melhor do que ninguém por mais de uma década? Até acho que sim, de verdade, mas não no cenário em que o repórter americano apresentou. Se Dustin Poirier vira campeão dominante, se o irmão Islam Mahashev toma a categoria de assalto, ou até se o Conan McGregor ou o Dustin Poirier ressurgem das cinzas, aí sim pode ser que o cara fique em paz pro longo prazo, porque nenhum desses ameaça diretamente o seu legado. Ainda que o Islam supere todos os seus recordes é o trabalho do pai dele, ele vai ser o córner, ele é o mais velho, o mentor do Islam, participação total. Os caras estão juntos, são sócios nessa. Agora, se o Charles do Bronx faz tudo isso enquanto o Rabib ainda é jovem, me desculpem, mas simplesmente não acredito que ele assiste sentado e diz parabéns, Charlinho, agora é o seu momento. Uma coisa é dizer agora, enquanto a ameaça ainda parece distante. Se a ameaça estiver próxima, se o Islam Mahashev for finalizado pelo Charles ali na sua frente, o meu palpite passa a ser que o super-homem vai se despir da capa perante o mundo e se mostrar humano, territorialista, ciumento e ambicioso como todos nós. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Eu sei que muita gente fica brava quando eu pinto o Rabib de gente como a gente, gosto de ver o cara num pedestal como uma exceção, então me xinguem à vontade aqui nos comentários, me digam se vocês acham que um cenário desse com o Charles do Bronx campeão não vai atiçar o competidor de volta para o caos, se ele vai conseguir se manter alheio até nessa situação. Usem os comentários aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma resenha e para concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo, ter acesso ao material exclusivo e principalmente ajudar o sexto round a continuar crescendo, considere virar membro do canal clicando no botão azul, seja membro aqui embaixo, beleza? E não percam a resenha de ontem, falei sobre Hans Atkimaevi vs Li Jingliang, um casamento bizarro entre a maior esperança de um mercado contra a maior esperança de outro mercado, não sei o que deu na cabeça dos matchmakers. Para entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.